Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Feiro da Vida, sou o Yo-Kai. E de hoje, de agora, é um FD do episódio 18 de Kingdom. Episódio de transição, chave do desfecho da batalha anterior, onde o General Sorridente veio a óbito. Palavra engraçada, antes de falar. E Yoliboku venceu e está vindo em direção à capital. Que eu não vou pronunciar direito, que é Shao, alguma coisa, bem complexo o nome dela. E agora que a corte está sob ameaça, e o exército que sobrou do General Sorridente, mais a tropa do Feixi, estão recuando aos frangalhos, desesperados, para a última fortaleza, antes do rio, antes da capital. Então, meio que as coisas estão num ponto tão crucial e tão caótico, que só sobra uma alternativa. Vitória. Na prática, é vitória. Só que, qual o preço disso, né? Porque, como é que você vai vencer uma guerra, onde todas as suas tropas estão na muralha, distante, que é a muralha de Roubo. Onde a capital está sendo ameaçada por um exército gigante, massivo, de cerca de 45 mil soldados. As fortalezas estão desprovidas de militares, que foram mandados em reforço à fortaleza, à muralha central, à muralha de Roubo. Só sobrou camponês, velhos, crianças e mulheres. E na capital, umas tropas estacionadas de... Dois mil gatos pingados. E a nobreza, é claro, a nobreza. E dentro da nobreza, tem a alta cúpula. A alta cúpula é composta por conselheiros, por mercadores influentes. Tem lá o chanceler, que é uma espécie de... Pode-se dizer, proprietário de terra ricaço. Que também tem interesses em ser rei, em tombar o rei. E exatamente ele começa a fazer uns esquemas pelas sombras, aparentemente, de matar o rei. Que no caso é o Sei. Matar o rei de Tim. Para entregar a cabeça para o colisão. Para ter um posto de... Sei lá, subsistência. Após o rei não cair. Ou seja, trair todo mundo. E dentro da corte, tem os pilares de conselheiros ali. Dentre os quais tem o tiozão. E o cara que é mais novo que eu não sei o nome deles. Eu não sei o nome das pessoas. Não mesmo. E tem o chanceler também, um dos pilares de conselheiro. E tem a galera ali que trabalha em volta com uma espécie de influência. Sobre influência das pessoas mais poderosas dentro da corte. O rei se vê no limite. Esse episódio é muito bonito. É um episódio muito bonito por quê? Porque você vê que a derrota é iminente. Não tem como vencer. Nessa posição do tabuleiro. A capital vai cair. O rei vai morrer. Ou ser deposto. E não tem vitória. O reino de Tim já era. Então, o que acontece? Acontece que o rei tomar uma posição... Assim... Eu não sei se é inimaginável. Porque eu já vi vários personagens fazendo isso. Geralmente reis podem se tornar grandes líderes. Mas ele vai tomar a melhor posição que ele poderia tomar. Ele sai... Debaixo do castelo. Debaixo da proteção da casa real. E ele vai para o campo de batalha. Por que ele vai para o campo de batalha? Porque tem uma única oportunidade de conseguir conter o Liboco. Vou passar as imagens para vocês do que eu estou falando. E essa única oportunidade é segurar a última fortaleza. A última fortaleza não é a capital. A capital é difícil demais de defender. Na verdade, é impossível defender aquela coisa. Porque ela é grande e é desengonçada. Pode dizer assim... Não dá para você defender uma cidade daquela. Mas defender uma fortaleza é mais fácil. As fortalezas foram feitas para serem defendidas. A capital aparentemente não foi. E essa fortaleza de Sui... Acho que é Sui o nome dela. É o último... É o último encastelado antes do rio. É a última esperança do reino. Só que como é que você defende uma fortaleza com... Dois mil gatos pingados de militar. Mais dois mil gatos pingados de pessoas que acabaram de voltar do inferno. Ou seja, dão cinco mil soldados. Alguns generais, mas nenhum general grande de alta patente. E um encastelado, que é a fortaleza. Que ela não foi feita para aguentar um ataque massivo de... Quarenta e cinco mil pessoas. Quarenta e cinco mil soldados. Ainda mais sobre o comando do melhor general inimigo. Que é o Liboco. O general Sorredente caiu para ele. E era um grande general. O Lorde Bial, né? Eu acho que o nome dele era esse. Não sei se a tradição é correta. Aí está o Shin reencontrando com o rei. Com o rei Sei. Acho que é Sei o nome dele. E tem todo aquele esquema do Kingdom anteriormente. Onde o Shin tinha um grande amigo. Esse grande amigo era um sósia do rei. Foi sequestrado pela corte. E depois tinha os esquemas ali do irmão do rei. Que ele tombar ele para tomar o trono. Tudo aqueles esquemas de guerra, digamos, civil, interna, né? Ao reino de Jin. Em relação à herança. Ao próximo imperador. E nisso, o Feixi ajuda o rei. O rei Sei. E também fica ali naquele impasse. Você matou meu melhor amigo por causa das coisas políticas do reino. Eu sou só um villager. Um lavrador. Um pseudo-mercenário que não é nada ainda. Que queria ser militar. Junto com o amigo dele. E tem todo esse esquema do começo do Kingdom. Do começo do anime, né? É muito legal porque retoma essa atmosfera agora. No reencontro do rei Sei. Com o Jin. Com o Feixi. Para defender o reino de Jin. Feixi. Então, o rei, ele abandona a corte. E a corte também é um lugar hostil. Para ele estava quase sendo dado aos... Assim, de bandeja para a coalizão. Sendo assassinado. E ele estava correndo um grave risco de vida ali. Até que o general velhão fica com a cara pálida nessa cena aí, por exemplo. Que está aparecendo agora. Ele fica puta que pariu. Vai dar merda isso aqui. Como é que a gente protege o rei? E não tem exército para proteger a capital. Vai cair. Não tem como não cair. E aí foi a tomada de decisão do próprio rei. O Sei chega e fala. Eu vou para o campo de batalha. O único cara que pode motivar as pessoas a defender a cidade sou eu. Eu sou a autoridade máxima. Ele faz um reencontro com a esposa dele. É bonito o reencontro. A esposa dele tem uma resignação. Uma resiliência. Tipo, ela sabe que é da nobreza. Ela sabe a função dela. Ela apenas agradece. E se despede do marido. Mesmo ela estando aos prantos. Assim, muito abalada. A situação é crítica. Muito crítica. E aí o rei vai. Junta a galera dele. E vai fazer o que agora no próximo episódio? Coordenar civis. Camponeses. Velhos, mulheres e crianças. E idosos. Que não são militares. Deixou o irmão dele lá para fazer um bate e volta lá no trono. Se ele não voltava, você é o novo rei. O irmão dele aceitou. Também tem muito o que fazer. O chanceler já estava assim com água na boca. Querendo virar o novo rei. Tentando e... Pensando em sentar no trono já do... Do Sei, né? Do rei. É. O rei Sei, né? O rei oficial do Jitin. Estava lá todo afoito. Mas agora vamos ver como é que essa fortaleza de Sui, comandada pela Ten, pelo Feixi, pelo general Velhão ali, que é o conselheiro do rei Sei. Pelo próprio Sei, que é o rei. E eles com os camponeses, com esses 5 mil militares de verdade, vão defender a fortaleza. Que tem fragilidades em relação ao muro dela. A muralha dela é baixa. Então dá pra você avançar em cima dela. Tem cerca de 30 mil pessoas morando ali. Então eles têm cerca de 35 mil pessoas defendendo a fortaleza. De acordo com a Ten, é fácil você fazer manobras militares nessa situação com pessoas que ainda não têm experiência, né? Que são novatos. São imaturos. Porque é uma situação militar mais fácil de lidar. Defender um forte, digamos. Não é um campo de batalha. Então nesse sentido, por mais que sejam pessoas civis, tem alguma resistência. Tem alguma sobrevida. E aí o que o rei vai fazer? Ser um rei de verdade. Motivar 30 mil pessoas. E coordenar 30 mil pessoas pra defender a fortaleza. Que é onde eles moram. Esse episódio foi muito legal. Foi muito legal. E é muito tenso. E ao mesmo tempo é muito bonito. É muito uma... Assim, a postura do Sei, do rei, né? O rei Sei. Se tornando, assim, um responsável pelo próprio reino. E se elevando, né? Tava até tendo umas guerras civis já no reino, né? Tipo saque, incêndio, fuga de... De... Como é que a gente chama? De aldeão, né? Ou de habitantes não militares, né? Os moradores estavam em pânico já. Porque eles sabiam que o General Sorridente caiu e morreu. Que eles estavam num ataque iminente à capital. Então já tava todo desconfigurado já o reino. Ele estava entrando em desespero. Eu não sei se tem outros civis de outros lugares que podem ser remanejados pra defender aquela fortaleza. Eu não sei o que vai acontecer. Se vai ter um tipo de retomada de algum general que tá na murada de Hongo. Ou algum tipo de reforço pra ajudar e auxiliar as tropas de resistência. Mas as tropas de resistência são simplesmente a última cartada. A última fronteira do reino de Tim. Com o Feishi, com a Ten e com o rei Sei. E a Tim, assim... Um episódio muito, muito interessante. A atmosfera dele é muito boa. É um episódio bem... Assim, vou cortar as imagens pra que ele repetiu já. É um episódio muito, assim... É denso. Tem uma densidade de limite, assim. É de transição, é claro. Porque eu desfecho o próximo episódio. Mas ele é um episódio muito respeitável. Sabe? Ele tem uma estrutura adequada. Uma estrutura de desastre iminente. Mas uma estrutura de... Não de esperança. Mas de coragem. É um episódio de coragem na flor da pele, sabe? Tirando o Feishi e a tropa que tava voltando. Que tava... Sim, o Feishi até chora. Na frente do rei. Do Sei. E, assim... O reencontro muito legal. Muito bonito mesmo. E aí a tropa dele nem sabia o que ele tava conversando com o rei. Ninguém viu o rei. O rei é uma figura misteriosa. Ninguém tem acesso ao palácio, né? Só os conselheiros e olha lá. Então é muito restrito. Mas agora o rei tava dentro do povo. Então foi bem foda, assim. Chegou no ponto onde... O mais poderoso do reino está junto ao povo. Finalmente, assim, é... Como se fosse uma coisa banal. Que nesse tipo de perspectiva monárquica imperialista antiga. Ainda mais nesse tipo de contexto chinês. Era raríssimo. Entendeu? Porque ele não se mistura com a plebe. Com os servos. Ele é nobreza. Na Europa é um pouco diferente porque é feudo, né? Depois tem as complexidades. Mas aí já fica mais distante. Na China e no Japão. Tem uma distância maior entre o monarca e a classe trabalhadora. A classe da base da pirâmide. Então, esse... Esse momento onde a gente conhece o Seiya, o rei, né? A gente sabe que ele não é uma pessoa ruim, né? De acordo com o anime, pelo menos. A história oficial a gente não viveu lá. Não sei se ele era um grande rei. Provavelmente era. O rei original. Ele é um rei lendário, né? Na China. Mas o ponto central é... A dignidade dele e a nobreza dele em ser e expressar o seu poder real. É perceptível. É muito perceptível. E isso o anime consegue transmitir. Então, ótimo episódio. Episódio 18. Agora temos mais alguns ainda pra ver os desfechos. Vou enfrentar simplesmente o Liboko. Que é o demônio em terra, né? Pra enfrentar. Em uma situação nada favorável. Sem grandes nomes de general. Tem o Feishi ali. Mas será que ele vai segurar as pontas? Ele vai ter que segurar as pontas. Ele é o protagonista do anime. Então, estou bastante curioso. Agora fazer o artigo disso aqui. Porque eu tô... Eu trabalho. Obrigado por me ouvir, hein, pessoas. E até o Feito 19. A gente vai começar a ver... Talvez ainda não há guerra. Não há batalha. Mas as preparações pro conflito. Talvez ele treine os camponeses. Arme os camponeses. Ou os habitantes da cidade. Da fortaleza. Talvez tenha alguma batalha já. Não sei. Vamos ver se tem a corte também fazendo movimentações estranhas ali. Porque eles estão desorientados. São nobres, né? São pessoas de alto escalão da sociedade. Mas eles são só isso. O exército deles tá todo no campo de batalha. Eles são só pessoas que comandariam o resto da galera. Tem alguns conselheiros que são respeitáveis. Mas a gente não sei o nome deles. Não sei o rosto deles e tal. Mas não sei o nome deles. Porque é muito confuso falar nomes em Kingdom. Mas é isso aí. Até o episódio 19. Fala, pessoal. Bom episódio. E boa atmosfera. Uma ótima atmosfera nesse episódio. Bye, bye, bye.